De facto, o que estamos a ver ali é praticamente aquele cenário que esteve a girar cá em Angola, porque antes das eleições algo nós notamos, Gama, não sei se podes confirmar isso, Maduro esteve a fazer, digamos, uma campanha com o movimento evangélico, tentou aparecer na televisão como se estivesse arrependido e entregou os pecados do país nos pastores, porque também Venezuela tem uma vasta camada populacional que é evangélica. O que nós vimos no Brasil praticamente replicou-se ali, mas Maduro, a sua máquina, em todo caso, conseguiu determinar este voto. O que é que tu tens a dizer deste movimento evangélico que começa a se implicar muito na política e a dar vitórias aos partidos ou aos líderes que um tempo eram tidos ateus, mas agora estão muito próximos do movimento evangélico? Bom, isto também aconteceu no Brasil com Bolsonaro, nas eleições antepassadas, um grupo que foram os evangélicos que o deram a vitória, necessariamente a Igreja Universal também jogou um papel importante neste fator. Isto teve uma repercussão em Angola, antes das eleições de 2022, o governo do MPLA, na prevenção, baniu esta Igreja Universal, procurou dividi-la, trazendo uma ala para si, e cortou a TV desta rádio, cortou todos os meios e canais que esta igreja tinha para propagar a sua mensagem. E, como as eleições já passaram, agora o governo angolano tem deixado esta igreja em paz e até também deixou na manga a ala angolana que, inicialmente, as autoridades apoiavam. Portanto, é uma igreja que tem muito peso no Brasil também, embora o Brasil também é um país católico, ela tem influência e os políticos, quando estão em campanha, procuram inclinar-se em qualquer estrutura ou força ou instituição que tenha, assim, esse todo poder. Fizeram, no passado, era assim com a Igreja Católica, agora a Igreja Católica já não se envolve diretamente na política e foram se juntando assim. Agora, o Maduro foi se juntar com todos os grupos possíveis, por isso é que ele tinha aí cerca de... Ele foi cabeça de lista de cerca de 13 partidos políticos que o apresentaram a si, por isso é que o seu rosto aparecia também 13 vezes... Com vários símbolos. Exatamente, nos boletins de voto, nas eleições anteriores houve um candidato que apareceu também cerca de 23 vezes no boletim. Portanto, é o sistema eleitoral da Venezuela, permite que os partidos que estão a concorrer possam apoiar os seus candidatos e os candidatos, nesse caso, os rostos vão para os boletins em função do número de apoios que eles têm ou vão tendo.